Mármaro, bom dia, bombe-ni, oiente-nã, contento cu vos nantes sintonizá-nos a ave atrobi. Promeco nos comisa, nos lo elevá-nos vos nantes adoração para meio de un cantica. O Paca-Nama, cerca a Deus, ten calmo celestial. Un luz palombra mi de la Antigua, non a Jesus. Amém. Nuestra lista foi de e-book Conflicto e Curaxi, escribido de profeta Senhora Ellen White. Em Meditação de Ave, 22 de dezembro está intitulada, Isolar junto com Deus. Não tenha medo de o que você sofre. Veja, o diabo também tira algum de você de prisão para você o apoiar na prova. E você sofre tribulação dez dias largos. Seja fiel, tenha morto. E o nome do Nabu é corona de vida. Revelação, capítulo 2, versículo 10. Donde é decreto de imperador? Segundo, Juan a ser deportado na isla de Patmos. Condenado por motivo de a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Revelação, capítulo 1, versículo 9. Seu inimigo não pensa que ele não influencia no outro sentido e que finalmente ele mora de sofrimento e angústia. O governo romano escorre Patmos, uma isla infertil e indiceiro dentro do Amém e Geo, como um lugar de exilio para os criminosos. Mas para o serviço de Deus, o lugar escuro e depressivo aqui é a porta do céu. Aqui, isso é só para a atividade de droga de vida, e para o trabalho de ativo do ano anterior, e para o companheirismo de Deus e Cristo e do ângel celestial. E para que ele recebe instruções para a igreja para todo o século futuro. Entre a barranca e a serra de Patmos, Juan estava em comunión com seu Criador. Ela escudriu a sua vida de antes, e agora ela pensa sobre a bendição que ela recebeu seu coração full de paz. Em sua casa isolada, Juan Paulo estudia mais bom que nunca é uma manifestação do poder divino que está registrado em um e-book de natureza e em uma página de inspiração. E a serra-feira e a serra de paz de paz. O que é que você descobriu com o serro, vaga e verde e sabana fructífero. E também a bonitação da natureza, sempre é uma delícia para descobrir a sabedoria e habilidade do Criador. Agora, é uma torcida de um meio ambiente para a gente que aparece escuro e depressivo, e não é interessante. Mas para Juan, não é assim. Aunque seu meio ambiente pode ser desolado e infertil, o gelo que está em sua cabeça está mais brilhante e bonita com o gelo que está em Jerusalém. A barranca da sabana fructífero, o mistério do abismo, a glória do firmamento, é uma questão importante. Você dá um testemunho de poder e glória de Deus. Querido ouvinte, Obrigado por nos ouvir. Passe um feliz dia. E tem a manhã com Deus que...